Olá, boa noite meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Rus, iniciando mais uma das nossas lives, pré-candidato a vereador de Manaus, hoje dia 1º de junho, por volta de 20 horas e 40 minutos aqui em Manaus. Falando pelo Facebook, Instagram, tradicionalmente, como todo mundo sabe, procurando aqui explorar o máximo possível as ferramentas de rede social, né, para a gente poder ter o máximo de possibilidade de conversa. Todo mundo que estiver entrando, deixe seu comentário, sua pergunta. Eu costumo deixar sempre a pauta aqui em aberto. Às vezes eu tenho um ou outro assunto que eu quero explorar, falar, normalmente é até o assunto que eu começo a debater, né, e depois eu vou lendo algumas mensagens, respondendo algumas perguntas, ouvindo vocês, que eu acho muito importante. A ideia da live não é só eu ficar aqui falando sozinho para vocês, não. Eu sei que é importante eu falar, vocês me conhecerem, eu passar alguma das minhas opiniões, ideias, projetos, posicionamentos, mas a ideia principal é ouvir vocês também. Eu coloquei aqui no título da live, né, eu sei que o pessoal do Instagram não consegue ver esse título e eu também estou fazendo aqui pelo Facebook 2 e também não tem o título, pelo mais pelo Facebook Página e Facebook 3, a live tem um título, vocês devem ter visto. E é uma coisa que eu vi agora aqui no noticiário que eu fiquei muito, muito triste, muito chateado. A gente sabe, né, já desde o final de semana aí, diversas manifestações, briga, protesto, quebradeira, quebradeira, em São Paulo, nos Estados Unidos também, a gente tem uns problemas deles lá também, e em virtude da, dos chamados protestos a favor da democracia, que é um tal de uns grupos aí, comunistas, de esquerda, grupos bandidos, vem fazendo na Brasil afora. E o que eu vi que me deixou muito triste agora na CNN, na televisão, foi um desses grupos, um protesto desse, aqui na, pelo que eu vi na televisão, foi em Curitiba. Eu sei que já aconteceu isso em outros protestos, não é novidade, mas, por incrível que pareça, ainda acontece isso, mesmo nesse contexto todo político, de resgate do país que a gente quer, né, através da eleição do Bolsonaro. Eu vi um pessoal queimando a bandeira nacional, tacando fogo em bandeiras, ou uma bandeira, não sei, parecia um amontoado, queimando a bandeira nacional, todo mundo, um povo, tudo vestido de preto, de máscara, né. E é lógico, falando também em gritos de ordem, fora Bolsonaro, fascista, aquela coisa toda que eles vêm falando. Aí me fez parar para refletir. Sem contar o fato de isso ser um crime, de isso ser, né, atentar contra a nossa pátria, o nosso país, a bandeira nacional é o símbolo máximo, né, assim como o nosso hino nacional também é um símbolo, símbolo da nossa nação. Isso está previsto, inclusive, né, a falta de patriotismo, a falta de consciência, a falta de senso, de pertencimento, eu não sei, me deixa perplexo ainda, nos dias de hoje ainda, a gente vê, tudo bem, o cara é contra Bolsonaro, o cara é de esquerda, o cara é a favor de, sei lá, de aborto, de droga, dessas porcarias todas, quer defender a pauta dele lá, por mais que ela seja polêmica, até dá para entender, afinal de contas nós estamos numa democracia, lógico, pô, direito deles, quer defender droga, quer defender bandido, agora queimar a bandeira nacional, tacar fogo no protesto, o que que isso significa? Na moral, qual é a ideia? O que que isso fortalece o protesto deles? O Bolsonaro, por acaso, representa a bandeira nacional? Lógico que todos eles estão protestando contra o Bolsonaro, isso é fato. A direita, os conservadores, o pessoal ligado às igrejas, a bandeira nacional, queimar a bandeira nacional significa que estão protestando contra a gente, ou significa que eles estão protestando pelas pautas deles, nem uma coisa nem outra, queimar a bandeira nacional é um ato antipatriótico, é praticamente um crime contra o nosso país. Qual é a finalidade disso? Não é um movimento a favor da democracia? Não é isso que eles querem vender? Que a mídia quer vender isso? Eu não estou nem falando aqui na pancadaria, no quebra-quebra, nas bombas, não estou nem falando nisso, não. Não vou nem levar para esse lado. O que me chamou a atenção foi isso, agora que eu vi na televisão, em Curitiba. Esse povo tacando fogo na bandeira nacional, na bandeira do nosso país. Se fosse lá um, sei lá, um boneco do Bolsonaro, já fizeram isso, a gente sabe, não é novidade. Até dá para entender, não é legal, ninguém quer tacar fogo, tacar boa, não estou falando que é para fazer isso, mas, cara, aí o que que eu concluo com isso? Opinião minha. Esses protestos não são a favor do nosso país, são a favor de interesses internacionais, movimentos anárquicos, movimentos de defesa de bandido, movimentos de quebra institucional do nosso país, movimentos que visam uma ruptura institucional da lei da ordem. Aí quando se fala em polícia, Força Armada, garantia da lei da ordem, não, é fascismo, é intervenção, é isso, ué. Mas não é para isso que serve? A intervenção? Eu não sei, posso estar enganado. Não é para garantia da lei da ordem? Manter as instituições? Como é que queimar, atacar fogo na bandeira nacional vai representar isso? Não me passa na cabeça. Por melhor que seja a pauta desse pessoal, por mais... A gente sabe que a pauta deles não é boa, mas por mais que é o direito deles de protestar, de espernear, de se pintar, ficar pelado, tacar... Como é que é que o pessoal... O que eles faziam, né? Enfiar a cruz fixa, sei lá onde. Agora queimar a bandeira nacional. Daqui a pouco eles vão cantar o hino nacional desvirtuado, fazer uma marchinha, alguma coisa. Daqui a pouco eles vão começar a ofender os heróis da nossa pátria, desde Tiradentes até vários que a gente tem, né? Lideranças, heróis, ao longo da história. Daqui a pouco eles vão querer desconstruir tudo que é a base do nosso país. Outra coisa interessante que eu vi hoje, por falar nesse assunto, devia até ter colocado também na chamada, eu achei até que fosse fake. Eu ia pesquisar lá, ver se a conta do perfil do cidadão lá, um cadete da man, pelo que eu via do terceiro ano, eu acho que pelo que eu lia de cavalo ali, dando a entender que o Bolsonaro tinha que se matar. Sei lá o quê. Puxa, deixa eu ver se eu acho a publicação. Depois eu mando aí... Era uma publicação falando alguma coisa do que Hitler, né? Ah, vou falar também na publicação também lá do... Falando que Hitler se matou no banco, não sei o quê. Aí o cadete da man lá, não é... O nosso presidente devia fazer a mesma coisa, né? Poxa, devia ter deixado aqui a publicação na mão para ler melhor. Mas que seja, já está enrolando nos grupos aí. Aí eu falei, não, não é possível. Não, não é possível. Isso é fake. O cadete da man falar isso. Não, não é possível. Isso é totalmente contra, totalmente fora de tudo que a gente aprende lá. Estou vendo com alguns colegas online aqui, alguns oficiais formados pela man também, o Capitão Silvério está aqui com a gente, alguns outros colegas. Pelo amor de Deus... Aí eu descobri que é verdade. Cadete lá, de cavalaria, parece que o comando da man já está apurando, o comando do corpo de cadete. Mas isso aí é reflexo dessa ideologia, desses movimentos, já tentando entrar até nas Forças Armadas. Eles tentaram, os governos lulopetistas, da Dilma, do Lula, tentaram entrar nas academias militares, modificar os currículos, tentaram impor o comunismo, promoção de generais militares que fossem somente alinhadas com a ideologia deles. Não conseguiram. Culminando no último ato, quando o general Vilas Boas, na época do impeachment da Dilma, ele cortou as asinhas dela, porque ela queria, ela queria decretar um Estado de não sei o quê, e queria botar as Forças Armadas para não deixarem que ela fosse empichada. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês aqui, hoje, a surpresa que eu fiquei, o nível de... é uma coisa que faz a gente parar para refletir, para a gente ver o quanto nós estamos numa guerra ideológica, o quanto o nosso país está polarizado, felizmente eles são minorias, nós que somos conservadores, de direita, patriotas, caiu o controle remoto aqui, de direita, patriotas, apoiadores do presidente Bolsonaro, somos a maioria, pessoas de bem, mas infelizmente, é o pessoal que quer saber de droga, de bandidagem, de... de... desvirtual... quebra dos valores da família, quebra dos valores da religião, religiosos, da liberdade de culto, de credo de cada um, defendem tudo de ruim, e da pior maneira possível, porque não conseguem vencer no voto, não conseguem vencer da maneira realmente democrática, as pessoas aqui, eu recebo mensagens, poxa, mas joa, intervenção, exército, eu falo, não meu amigo, não é por aí não, missão do exército, não é fazer intervenção, não é ir para a rua, não, missão do exército, é garantir a lei da ordem, defesa da nossa pátria, defesa das nossas fronteiras, a maneira que a gente tem, de resolver isso aí, é no voto, é eleger gente séria, honesta, competente, patriota, nós elegemos um presidente assim, felizmente, felizmente, nosso líder é maior, é tudo que a gente queria, em termos de defesa do que a gente prega, só que, não é o suficiente, ainda falta muito, falta muito ainda, em eleger vereadores, prefeitos, deputados, senadores, o que for, eles vão ter os representantes deles, eles vão eleger a minoria deles, só que a minoria deles, é estridente, é barulhenta, é fanfarrão, faz esse tipo de coisa, ataca fogo em bandeira, fora as coisas que a gente já viu que aconteceu, é cuspir, é se vitimizar, é mimimi, é isso, é racista, é taxista, é homofóbico, bizórdia, aquela baixaria toda que eles vêm falando, fora isso, isso aí, esse tipo de coisa, só me deixa mais, fortalecido, em permanecer na luta, permanecer, nessa, nesse desafio, que é ajudar, o nosso país, eu posso aqui, sou candidato a vereador, estou aqui, do cargo eletivo, mais baixo que seja, no sentido eleitoral, como um todo, no âmbito da nossa cidade, aqui de Manaus, eu vou botar meu tijolinho ali, eu vou começar a construir a minha escadinha, aqui de baixo, e sabe-se lá onde essa escada vai chegar, e que se ficar aqui embaixo, também não tem problema, porque se eu tiver que só contribuir, só ajudar aqui na minha cidade, em Manaus, eu vou fazer isso, eu vou ajudar o prefeito, que se for o prefeito sério, honesto, que foi eleito, vai ter o meu apoio, e se for o prefeito bandido, vagabundo, corrupto, vai ter a minha oposição, vai ter a minha, vai ter a minha, a minha força de, de cobrar, de criticar, de fiscalizar, de defender o povo, veremos quem vai ser eleito aqui em Manaus, veremos quem vai ser eleito aqui para prefeito, e vereadores, vou começar a construir, o meu tijolinho, a minha escadinha, não sei onde isso vai parar, não sei, mas isso não, só me, esse tipo de coisa, só me faz me motivar, a cada vez participar mais, bom, me desculpem aqui o desabafo, precisar falar isso para vocês, vou aquela hora ler, ler as mensagens aqui, que eu puder, desculpa se eu não consegui ler todas, não vou falar muito hoje, vou parar aqui, os nossos 30 minutos regulamentares, brincadeira, que nem futebol, 45 minutos regulamentares, nossos 30 minutos regulamentares, e, e a gente continua, estou ouvindo o Dona Odete, Odete participando, Walter Berg aqui online, também com a gente, bastante gente participando aqui, Elid Lima, Lucinete Lopes, Gabriela, do Carmo Campos, a Elid está falando, quem é sério, e quer fazer o trabalho sério, não pede voto, simplesmente age como, o presidente Bolsonaro, faz um trabalho bom, se faz conhecido, mostra que quer ajudar o Brasil, não usa a verba de campanha, e faz lives, usa a rede social, e convence a população, travou aqui, a população, que é alguém que presta, que quer trabalhar pela coletividade, simples assim, fora isso, é politicagem, continua a ser politiqueiro, uma mesmice porco odiosa, concordo, André Mouzinho, online com a gente, Antônio Aragão, Gabriela está falando, esses protestos, são grupos de esquerdas, um absurdo revoltante, mas já tinha que criar a vergonha, na cara, e respeitar o meu presidente Bolsonaro, Elid está falando, tudo isso é reflexo, de anos de bandidade e impunidade, concordo também, o povo acha que pode fazer o que quer, e fica por isso mesmo, se eu fosse policial, tivesse ali, vendo um manifestante desse, na minha frente, queimando uma bandeira, eu dava a voz de prisão, eu não sei nem qual é o artigo, vou pesquisar, mas com certeza, tem alguma coisa que prevê isso, na questão de queimar a bandeira nacional, Elid Lima, são símbolos nacionais, e previstos na constituição, esse povo tem a tutela do STF, e do Congresso Nacional, concordo também, Helena, é muito triste, eles merecem ser presos, são os canalhos da pior espécie, também concordo, Instagram aqui, meu amigo Martins, está aqui online, Tenente Martins, Adriano, está online, Martins está falando aqui, o problema é que você observar, se você observar, os grupos que hoje são contra o correto, são jovens, em sua maioria, reflexo de 20 anos de doutrinação errada, concordo contigo, os últimos 30 anos aí, verdade, essa nova geração, é a chamada geração perdida, concordo com você, felizmente, Cátia Cristina, exatamente, os candidatos para prefeito, vereador, deputado, governador e senador, tem que ser pessoas que apoiam o presidente, senão o presidente não consegue governar, perfeito também, concordo com você, tivemos a oportunidade em 2018, fizemos uma quantidade, de senadores, deputados federais, deputados estaduais, alguns governadores, mas não foi o suficiente, hoje a gente vê, para quem não sabe, dos 27 governadores do Brasil, o Bolsonaro, do partido dele mesmo ali, bolsonarista, ele elegeu 3, só 3, 3 de 27, aí tinham alguns que eram ali, o Bolsodoro, o Witzel, que surfaram na onda, ganharam e depois, valeu com o PAD, 2020 é eu, só para resumir, e agora realmente, os bolsonaristas mesmo ali, foram só 3, o resto, meu amigo, é só lapada no presidente, ali ó, aquele povo lá do Nordeste, pelo amor de Deus, senadores não foram muitos também, foram os que já estão também aí, traindo, pulando barco, deputados federais, nós já sabemos também, Nazaré Queiroz, atentar contra os símbolos do Brasil, é um crime, deveriam ser presos, verdade, Alan Robson está com a gente também aqui, Antônio Sonnier, são muitas mensagens, estou aqui tentando ler todas, sempre falo isso, o Martins, vândalos se infiltrando, e favorecendo, da democracia, para saírem de vítima depois, todo movimento democrático, é válido, verdade, quer protestar, protesta, vai lá, faz, quebradeira, bandalheira, violência, seja esquerda, direita, centro, foi o que falaram, o pessoal, os apoiadores do Bolsonaro, já estão há oito, oito, agora não me lembro, sei se é isso mesmo, dois meses, oito final de semana, todo domingo, se manifestando lá na Avenida Paulista, de apoio ao Bolsonaro, não teve uma briga, um vândalo, um quebra-quebra, oito domingo, foi só esse pessoal aparecer lá, quebrou, um pau quebrou, não sei o que, porque esse pessoal, para eles é o seguinte, quanto pior, melhor, é o famoso, quanto pior, melhor. Narciso Barbosa, boa noite, Major Fábio Rus, muito triste o que aconteceu ontem, na Avenida Paulista, é verdade, Francisca Rego, parabéns, presidente, você, eu me alegro muito, que vejo, alguém inteligente, muito obrigado, Ira Elza, durante, mas as coisas estão assim, na maior desordem, alguém tem que os deter, é ordem e progresso, é o que esse país precisa, foi só botar, eleger um presidente aí, que está tentando botar ordem nesse país, consequentemente, conseguir o progresso, ele vem, ele vem, conseguindo ter diversos avanços no nosso país, principalmente na área de infraestrutura, que a gente vê, o ministro Tassi, só que não adianta, ele não consegue governar o tempo todo aí, essa, ai, tomar cuidado, eu tenho até que me controlar, o que eu falo, porque, eu, infelizmente, eu ainda, não estou em campanha, sou pré-candidato, não estou em período de campanha, não estou em período como, oficialmente, como candidato, então, a minha manifestação, ela é, limitada, Felipe Martins, boa noite, major, isso mesmo, concordo plenamente com o senhor, avante Brasil, cada dia, tenho certeza que estamos do lado certo, tenho certeza também, pessoas de bem, pessoas sérias, honestas, como você, são as pessoas que eu quero ao meu lado, aqui, Antônio Neto, inaceitável, o que esses vagabundos fizeram ontem, major, esse da bandeira, eu acho que foi hoje, porque foi de noite já, acho que foi Curitiba, eu vi agora aqui na CNN, vou confirmar a informação, mas tenho quase certeza, que foi hoje aqui, do jeito que estava falando aqui, Paulo Jeff, eu já falei, também aproveitar a oportunidade, mandar um abraço, hoje, dia 1º de junho, é o dia do guerreiro de selva, aos amigos aí, do exército, e também das outras forças, que são combatentes de selva, guerreiros de selva, formados pelo SIGS, gostaria de deixar o meu abraço, minha admiração, respeito, posso citar, diversos nomes aqui, são tantos, da minha turma, que formaram comigo, né, colegas de, tem na aeronáutica, o suboficial Pedro Henrique, bombeiro, tem o, tem o coronel Andrei, na polícia, tem o coronel Rosses, temos também o, capitão Mário Lopes, na polícia, no exército, eu não vou nem falar do exército, se não eu vou, só vou ficar a live toda falando de nome, mas no exército, eu vou falar do major da minha turma, o major Dória, que é um dos, um dos oficiais do exército, que tem uma, instrutor do SIGS, ex-instrutor do SIGS, ex-comandante da companhia de comando, aqui do, da 12ª região, atualmente servindo no CMA, oficial de Estado Maior, e um dos oficiais do exército, né, da ativa, ainda que tenha a maior quantidade de horas de selva, mais tempo como instrutor do SIGS, o major Dória, jogou muito futebol comigo já, há bons tempos, e deixar um abraço para o Dória, em nome de todos os amigos que eu tenho do exército, formados pelo, formados pelo SIGS, guerreiros de selva, eu não tive a oportunidade de fazer o curso, até gostaria, mais cedo, mais jovem, quando eu ainda tinha, preparo físico, né, vou fazer 40 anos, daqui a um, exatos um mês, 2 de julho, faço 40 anos, e o curso do Guerra na Selva, não é moleza não, tem que, tem que ter carcaça, eu quando formei na academia militar, nas agulhas negras, eu podia ter vindo para Manaus, podia ter vindo servir aqui, consequentemente, iria fazer o curso, novinho, 21 anos, magrinho, correndo, nadando, voando, como a gente fala, só que, eu tive que optar, entre vir para Manaus, iniciar uma carreira aqui, fazer o curso de ganhar na selva, ou ir para o Rio de Janeiro, e me preparar, estudar para o concurso, que era um concurso muito difícil, do Instituto Militar e Engenharia, do IME, eu não tinha, uma segunda oportunidade, uma segunda opção, eu tinha que fazer a prova já, no ano seguinte, de formado, era uma chance só, era matar ou morrer, e se eu viesse para cá, a preparação iria ficar comprometida, então, eu tive que optar, pensei muito na época, na época, eu tinha até uma namorada, que morava aqui em Manaus, a filha de um outro militar, e aí, eu acabei optando pela engenharia, optei para o Rio de Janeiro, me preparar para o concurso do Instituto Militar de Engenharia, e deixei essa oportunidade de fazer o curso de Guerra na Selva passar, já como oficial engenheiro militar, não tem essa possibilidade de fazer o curso do SIGS, mas é assim mesmo, na vida a gente é um jogo de escolhas, eu não me arrependo, vou deixar bem claro isso, admiro muito o SIGS, os amigos lá, as atividades, a mística, o próprio comandante do SIGS atual, amigo meu, meu irmão, Coronel Breiner, também um abraço para ele, emblematicamente, o Coronel Breiner, muito meu amigo, mas não tive, tive que optar, e não me arrependo, hoje eu sou engenheiro militar do Exército, eu consegui, felizmente, a aprovação no concurso que eu me preparei, passei na prova do IME, fiz, graduei em Engenharia Elétrica lá no IME, no ano de 2007, fiz a prova em 2003, aí entrei em 2004 lá, fiquei seis anos direto no Rio, só estudando, me preparando, quando eu formei lá, fui promovido a capitão, e fui transferido para Belém, Belém do Pará, trabalhei dois anos na Comissão Regional de Obras de lá, e aí, é assim mesmo, a vida é um jogo de escolhas, e fica para a próxima encarnação, quem sabe, ou para um filho, não sei, quem sabe daqui a alguns anos, de ter a satisfação de ter um filho aí, guerreiro de selva, mas é isso aí, bom pessoal, nós estamos chegando aqui aos nossos 30 minutos regulamentares, a chateação já passou, agora, falei do Guerra na Selva aqui, dos amigos aqui, bateu agora uma alegria aqui, e vou começar a fazer o encerramento aqui, agradecer novamente a participação de todos, na nossa live de hoje, e que a gente possa sempre, estar sempre conversando aqui, sempre explorando assuntos, então, fazendo os encerramentos aqui, o Matheus Campos está online com a gente, José Alves também, Matheus Campos, governador Dória, não entendi a sua pergunta aqui, eu só falei do Dória, como um governador que se elegeu no voto do Bolsonaro, não tem nada a ver com o nosso estado não, vários amigos aqui, fazendo os encerramentos, então é isso aí pessoal, por hoje a gente fica, fica por aqui, a gente continua amanhã na nossa próxima live, Antônio Neto aqui, só ler a última mensagem dele, acompanhei as quatro manifestações para o governo, inclusive aqui na nossa cidade, as diversas manifestações, na Ponta Negra, sem nenhum problema, pessoal ordeiro, patriota, de bem, família, crianças, acompanhei as últimas quatro manifestações para o governo, infelizmente tivemos o caso das agressões de jornalistas, também inaceitável, também, mesmo que tenha vindo do lado da direita, também é inaceitável, porém há manifestações pacíficas, sem quebra-quebra, família, família e com seus filhos, foi o que eu acabei de falar, aí vem uma turma da resistência, é a turma da resistência, é a resistência, é os antifas, antifas, é o ele não, é o, ai meu Deus do céu, aí vem uma turma da resistência, bater de frente com a outra manifestação, provocar, que você quis dizer, pró-governo, provocando eles, parabéns à Polícia Militar de São Paulo, pelas borrachadas, nesses sem noção, tá aí ó, comentário do meu amigo Antônio Neto, para fechar com chave de ouro hoje, parabéns à Polícia Militar de São Paulo, pelas borrachadas, bachadas, nesses, nesses vagabundos, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima.